Eu sou muito grato pelo que o Alfa fez comigo, eu comecei a estudar em 2012, eu tinha 21 anos. Alguns são mais novos que eu e começaram mais cedo, só que a grande parte da galera não começa tão cedo, é difícil começar tão cedo assim. E aí, depois que eu me formei em agronomia, com muito custo, porque foi faculdade particular, um amigo meu me chamou para estudar em 2012, no concurso de agente de 2012. Tinha recém aberta a prova de agente da Polícia Federal de 2012, faltava 45 dias para a prova. Aí ele, pô, John, vamos estudar e tal, Polícia Federal, eu nunca tinha me passado na cabeça, cara, essa polícia. Nunca passou pela minha cabeça. E aí, pô, beleza, não estou fazendo nada, não consigo emprego, não consigo arrumar emprego, já fazia uns quatro meses, estava batendo de porta em porta, ninguém dava emprego para mim, já estava formado, em casa eu estava precisando muito de auxílio, de dinheiro, né? E aí, cheguei no Alfa e tal, na época era 600 reais o cursinho. Puta, cara, 600 reais na época, em 2012, era grana pra caralho, né? E aí, tal, e conversa vai, conversa vem, a gente nem tinha visto o Evandro aquele dia. E aí, cheguei em casa e tal, falei, mãe, é 600 reais o cursinho. Aí, minha mãe, não, vou ver aqui o que dá pra fazer e tal, aí já chegou o filho, a gente não tem condição. A gente tá devendo tudo, tá ligado? E aí, eu cheguei com um amigo meu e falei, pô, velho, não vai dar, não vou conseguir estudar e tal, deixa quieto. Aí ele falou, não, mano, deixa que eu pago. Então, eu tenho, eu aprendi a ser grato.